Sr. Gilberto, fazer essa parceria hoje com a Prefeitura de Borrazópolis é muito importante, né? As parcerias são super úteis e necessárias, né? Exatamente. Primeiro porque viabiliza a execução de serviços, traz um melhoramento enorme da cidade, a qualidade de vida, né? O parimento é recuperado e vida se vê, se fica a repressão de fogueira, elimina os buracos, né? E tudo isso a gente tem feito em parcerias boas com os municípios que a gente tem trabalhado, porque o serviço fica, não é um serviço que vai fazer e termina daqui a pouco. O que nós podemos observar é a qualidade do trabalho, né? A durabilidade dele, que eu estou falando, a durabilidade dele é longa. Se o serviço tirar umas fotos, aparentemente parece que não, mas a durabilidade dele vai estar em torno de oito anos, pelo menos. Então é um material de altíssima qualidade, uma ótima resistência e um custo-benefício excelente para o município. A empresa de vocês, a Primavera Empreendimentos Imobiliários, é da onde, Sr. Gilberto? Nós somos de Rolândia. Rolândia. E atende todo o estado do Paraná. Atendemos não só o Paraná, né? Trabalhamos até no Pará. Olha. Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo. Atualmente a gente está mais localizado na região aqui, no Norte Velho, né? Certo. E a gente está trabalhando no Pará também. Nossa. Até a gente estava conversando com o prefeito, apesar das dificuldades que os municípios vêm passando, o Borrazópolis conseguiu essa parceria e que esse trabalho, a população estava pedindo, as ruas estavam precisando dessa atenção especial. Isso foi muito importante, né? É sempre muito útil, né? Uma administração séria, que a gente tem perseguido, e que a administração consegue regularizar suas contas, né? E consegue reinvestir esse dinheiro que vai arrecadando, traduzindo isso em trabalho, em serviço, em benefícios da população. Para a gente encerrar, alguma mensagem especial, falando um pouco mais da empresa, o pessoal do Vale do Ivae que nos acompanha, senhor Gilberto? A nossa empresa, nós trabalhamos com loteamentos, né? A gente faz loteamentos, a gente trabalha com pagamentação. E nessa área de recateamento, nós temos financiamento direto, né? Da empresa, que a gente costuma fazer parcelado com as prefeituras, para poder criar uma viabilidade maior e um volume maior de trabalho. Obrigado.